Para todos, o debate de hoje é sobre o pensamento político negro no Brasil e um pouco da contribuição do Florestan Fernandes. É claro que a abordagem, como já expliquei na outra live, não se refere exclusivamente ao autor. O autor é tomado como referência para você pensar as questões que tratam da questão do negro, da questão racial, ou seja, como a sociologia, a economia, a ciência política, a sociologia, a filosofia, enfim, tratam dessas questões. A gente tem feito essas lives com o objetivo principal de divulgar os trabalhos dos novos pesquisadores ou de obras de outras pessoas, autores negros e não negros, negras e não negras, que trabalharam essa questão. Isso é importante porque a gente está tentando divulgar, principalmente agora, com uma série de trabalhos novos que estão saindo, acabam de sair da universidade nesses últimos tempos. E a gente está muito feliz em trazer essas pessoas para mostrar a qualidade do trabalho e o interesse e discutir as grandes questões do país pela perspectiva do, vou chamar aqui de pensamento negro, ou a perspectiva afrocêntrica, ou da afrocentralidade, enfim. São as várias perspectivas que tem, inclusive, nesse campo, e é que a gente quer dar cada vez mais importância. Então, já apresentando a nossa convidada de hoje, quero dizer já a professora Dilza Sotero, que é professora, que é doutora em sociologia pela USP, e é professora adjunta lá do Departamento de Educação da Universidade Federal da Bahia. Ela vem trabalhando esse tema do pensamento negro, fez a sua tese, se eu não me engano, de 2015, com essa temática, que é uma tese que eu recomendo a leitura, eu vi rapidamente. É um texto bastante interessante e que tem um propósito aqui. Eu gostei muito quando conheci o trabalho dela, porque ela tem uma perspectiva de usar essa palavra resgatar, mas, enfim, ter um olhar naquilo que muitas vezes está esquecido lá no passado, mas que tem muita relação com o presente. Então, olhar o pensamento político negro é saber que existe algo consistente nessa perspectiva desse olhar da sociedade brasileira, sobre a sociedade brasileira. Então, isso é muito importante para a gente trazer isso aqui e para dar isso como referência para as novas gerações. E muitas coisas, claro, que a gente aprende muito com vários desses trabalhos recentes que têm sido feitos. Então, é importante ressaltar esse aspecto. Quero agradecer a professora Edilza, em nome do Instituto de Economia e do GEA, que é o nosso grupo aqui, pela sua participação. Professora Edilza, seja bem-vinda. Pode entrar na roda e comece, por favor, sua fala. Só lembrando antes um pouquinho, desculpe, só lembrando um pouquinho, que qualquer coisa que, se os bárbaros invadirem, nossa live, eu vou fazer uma mudança aqui rapidamente de link. Então, eu tenho os e-mails que eu mandei e tal, então, eu vou mandar. Então, em cinco minutos a gente resolve. Então, se os bárbaros invadirem, a gente muda de link, tá? Então, para vocês ficarem tranquilos. Espero que não aconteça e que a gente tenha uma noite tranquila de discussões interessantes e muito férteis para a gente levar adiante esse trabalho, tá ok? Então, Edilza, bem-vinda, muito obrigado por participar aqui conosco. E passe a seu. Olá, boa noite. Vamos aqui, já testando todas as funcionalidades. É um prazer estar aqui. Foi com muito prazer que recebi o convite do professor Humberto. E, especialmente, a forma como o convite veio, falando do grupo, falando da forma como o grupo se organiza, falando dos convidados recentes do grupo, que são pessoas por quem eu tenho muito apreço, o Matheus Gato, o Silvio Humberto, pessoas com quem eu dialogo e troco muitas ideias interessantes sobre política. Sei que tive um conterrâneo meu aqui que me antecedeu. Então, eu me sinto muito à vontade, com muita felicidade de estar aqui. Hoje, a ideia é trazer um pouco da contribuição do Florestan Fernandes, muito no sentido do que o professor Humberto fala, que é, o que eu diria, uma certa atualidade do pensamento de Florestan. Florestan, neste ano, completa 100 anos de nascimento com uma contribuição muito significativa para o campo das relações raciais e leitura obrigatória para quem se debruça sobre o assunto nesse campo. E aí a gente fica sempre precisando pensar lógicas para entender o pensamento desse autor, de muito do que já se foi pensado, falado, dito, das críticas que foram realizadas, da atualidade do pensamento dele. E aqui eu coloco um outro elemento para essa nossa conversa, que é também a contribuição do legado de autores como o Florestan. O Florestan deixou não só as ideias escritas, publicadas, mas muito do que, dos dados, da fonte da pesquisa, de onde ele fez as análises tão celebradas ou criticadas. Então, é um pouco desse movimento que eu quero trazer aqui para a gente pensar a atualidade do Florestan, também desse legado, de um material que é rico e ainda muito rico para a gente entender e analisar a sociedade brasileira. Eu tenho uma apresentação aqui e eu vou tentar fazer rapidamente para vocês, vamos ver se vai dar certo, se dá certo tudo bem, se não eu sigo. Sigo sem ela. Eu só queria uma, que alguém me sinalizasse que está tudo ok, que a apresentação aparece para vocês. Aparece? Pronto. É a imagem inicial do, da chamada para o evento. Vou deixar ela aqui, espero que esteja tudo ocorrendo bem. Eu peço uma permissão a vocês para começar falando, narrando um episódio. Pensar Florestan, pensar a contribuição de Florestan para o pensamento político negro no Brasil, iniciando, narrando um episódio. e esse episódio ocorreu na celebração de 70 anos da abolição do Brasil, da abolição da escravidão no Brasil, em 1958. Então, em 1958, um coletivo de organizações negras, das quais eu cito, a Associação Cultural do Negro, o Teatro Experimental do Negro de São Paulo e outras associações, organizações, esse coletivo se reuniu para lembrar os 70 anos da abolição da escravidão no Brasil. Naquela ocasião, o convidado para proferir a conferência dessa celebração foi Florestan Fernandes. E o título da conferência que ele proferiu naquele momento, em 1958, foi A Integração do Negro na Sociedade de Classes. Na época, Florestan era professor de Sociologia na USP, ele é o nosso homenageado hoje. Eu considero que esse período, ali, em 1958, meados dos anos 50, início dos anos 60, é um período importante na trajetória de Florestan, porque ele estava no processo de estabelecer definitivamente a sua perspectiva histórica, funcionalista, como um paradigma para análise do que era denominado a época de problema racial brasileiro. Àquela altura, ele já possuía uma vasta experiência em pesquisas no campo das relações raciais, que teve o ponto de inflexão no projeto patrocinado pelo Unesco sobre as relações raciais no Brasil no início dos anos 50. daquela pesquisa, resultou um livro que foi organizado por Fernandes e por Roger Bastidi. O título do livro é Brancos e Negros em São Paulo, publicado em 1955. E é também um arquivo, um vasto arquivo, como eu falava, preservado no fundo Florestan Fernandes, que está localizado na Biblioteca Comunitária da Universidade de São Carlos. Nesse arquivo, esse fundo guarda uma memória do material empírico coletado no processo de pesquisa patrocinada pela Unesco e que basearam as análises de Florestan em todo aquele período, num período de mais de 15 anos, mas que ainda são rico material a ser estudado e utilizado como fontes em pesquisas. Hoje, eu vou tratar desse assunto com mais detalhes adiante, falando um pouco da minha experiência com esse fundo, com esses arquivos. Eu agora volto para a conferência em 1958. O título escolhido por Florestan para a apresentação é o mesmo que receberia sua tese de titularidade, defendida na USP alguns anos depois. Foi defendida em 1964, a integração do NIC na sociedade de classes. ele anotou no texto daquela conferência que está disponível no fundo Florestan Fernandes, a conferência de 58, que aquela conferência era uma retomada de um contato antigo. E essa retomada tinha o intuito de informar a plateia sobre as ideias centrais da sua pesquisa que estavam em desenvolvimento e que virariam sua tese. O desejo de Florestan de compartilhar com a plateia ideias ainda em elaboração de um trabalho que viria a ser um dos mais relevantes de sua carreira é um indício da forma como a sua produção sobre o tema se deu em colaboração com o público ali presente, majoritariamente lideranças e intelectuais do movimento negro. Eu peço aqui um parêntese para dizer que essa colaboração, esse contato intenso não se dava sem conflitos. Já há registrado na história uma diversidade de conflitos que o Florestan teve com lideranças intelectuais no movimento negro. Acho que o mais conhecido é o conflito que ele teve com o guerreiro Ramos, documentado já em teses e em trabalhos que revelam diferenças de perspectiva tanto sobre o que era e como deveria se constituir a sociologia brasileira, mas também para pensar o desenvolvimento, questões chaves para o país. Mas era um movimento de proximidade e em muitos casos, especialmente com o grupo que estava em São Paulo de muita colaboração. Naquele momento, em 1958, durante a conferência, Florestan apresentou linhas gerais dos argumentos centrais que estariam presentes em sua tese de institucionalidade e que depois também seriam incluídas, esses argumentos seriam incluídos em sua análise sobre a revolução burguesa no Brasil, que ele denomina também de ordem social competitiva. Os argumentos centrais davam conta de que o caminho para a integração da população negra se daria em duas vias. Havia duas perspectivas para pensar isso. Uma primeira via que era o desenvolvimento econômico, que ofereceria, então, maiores oportunidades para a ascensão da população negra, inclusive, com vistas de formação de uma classe média negra. Havia um certo ceticismo do Florestan que foi solidificando e que aparece de forma mais contundente nos argumentos que ele elabora na Revolução Burguesa, mas ele entendia essa uma via. A segunda via era considerada por Florestan de maior interesse sociológico. E essa via era empreendida na perspectiva de Florestan pelo próprio negro, pela população negra. E, para isso, ele dava destaque aos movimentos sociais, daquilo que ele chamava de uma modificação de uma consciência social sobre o negro e também de uma auto-representação de personalidade. Essa ideia que hoje, mais contemporaneamente, a gente vai pensar representação social e identidade, auto-identificação. Ele entendia que os personagens centrais, atores centrais para essa modificação eram as lideranças intelectuais do movimento negro que ele via acontecendo ali naquele contexto. movimento social, então, mencionado por Florestan, e, em especial, as lideranças intelectuais, eram aqueles com que ele intencionava retomar o contato naquele evento de 70 anos da abolição. Pessoas que constituíam um eixo analítico central nas pesquisas que ele realizou e coordenou ao longo de suas décadas. eu vou aqui só abrir um parêntese para pensar esse argumento do paradigma histórico-funcional porque, na forma como ele delineia essas duas vias, o paradigma está aí desenhado, ele está trabalhando com a ideia do que, qual é a função do preconceito de cor e aí ele desenvolve nessa pequena conferência, um pequeno texto que ele faz para a conferência e, obviamente, de forma mais robusta no livro Integração do Negro, que é pensar a função do preconceito de cor nesse processo de transição do trabalho escravo para mão de obra livre. Ele vai falar rapidamente do papel do imigrante e, especialmente, ele se dedica a entender a posição do negro na história econômica de São Paulo. Essas análises já foram bem criticadas, já revistas, especialmente a crítica para aquilo que Florestan vai formular como hipótese da anomia social do negro, um desajuste estrutural para se inserir na ordem competitiva. Esse não é o meu foco aqui, eu vou voltar a me concentrar nas lideranças e intelectuais negros, para que a gente estabeleça nexos com esse pensamento político negro e como é que Florestan se dialogava com ele, especialmente nesse período, dos anos 30, aos anos 40, aos anos 50. Florestan, então, demonstrou um grande interesse por essas lideranças intelectuais, um interesse pessoal que se revelava em relações de proximidade, de amizade, um interesse também de pesquisa. ele tratou esse grupo como um ponto de especial atenção na construção de sua análise. E aqui eu cito o trabalho de Antônia Campos, que realizou uma pesquisa muitíssimo interessante em seu mestrado no programa de pós-graduação em Sociologia da Unicamp, em que ela reconstrói o processo de investigação de Florestan Fernandes e também de Roger Bastidi, que coordenaram, que estavam à frente do projeto Unesco em São Paulo. Ela, então, apresenta, essa pesquisa ela defendeu em 2014. Nessa pesquisa, ela apresenta, ela fala das diversas técnicas utilizadas na pesquisa para levantamento dos dados junto a essas lideranças intelectuais do meio negro. O uso do termo meio negro é bem recorrente na obra de Florestan Fernandes. Aparece desde o começo de sua formulação nos anos 50, quando ele estabelece essa relação mais próxima com a liderança do movimento negro e permanece ao longo da sua produção intelectual. O termo meio negro também era um termo bastante usado entre intelectuais e lideranças negras. É possível ver nos jornais da imprensa negra em depoimentos de lideranças negras. Então, era uma ideia de que se constituía um espaço de interlocução e de vida coletiva do que se chamava um meio negro em oposição em São Paulo a um meio branco. Não necessariamente dava conta de toda a população negra, mas de um grupo que estava ali se comunicando e criando uma lógica de coletividade. Então, esse meio negro, esses intelectuais e lideranças do meio negro foram usadas diferentes técnicas para levantar dados, histórias de vida, estudos de casos foram realizados, observações em massa, foram aplicados questionários, foram feitas observações em atividades de grupo. Também foi feita análise documental, especialmente dos jornais da imprensa negra. Lá no fundo, Florestan Fernandes, é possível verificar uma lista grande de jornais de impressos, de números de jornais da imprensa negra que Florestan recebia desses intelectuais que estavam editando, que escreviam nos jornais. Então, também no arquivo, o arquivo guarda essa memória de jornais da imprensa negra de São Paulo. Em minha pesquisa de doutorado, eu também busquei esses arquivos, deixado por Florestan, e buscava ali informações que pudessem me ajudar a desvendar esses acontecimentos que eu me debruçava e aguçar a minha análise. Na minha tese, eu vou examinar, então, a emergência de uma mobilização negra organizada em torno de demandas por acesso a espaços na representação política brasileira durante o período de abertura democrática após o fim do Estado Novo. O foco da análise são experiências políticas de lideranças do Partido Comunista do Brasil, PCB, e ativistas ligados aos movimentos sociais negros. O objetivo central do trabalho é dar sentido a processos relacionados ao surgimento de interpretações sobre raça e nacionalidade, traduzidos geralmente no uso dos termos negro e povo, que foram operacionalizados tanto pelos comunistas, tanto por lideranças do movimento negro e eram operacionalizados naquele momento na política partidária em geral. Falava-se de negro e de povo, dando sentidos diferenciados a isso, a esse contingente, né, que eu tentava captar era a ideia que se construía desses espaços para falar dessa, desse grupo, né, quem é negro no Brasil, quem é povo no Brasil, quem representa o povo brasileiro, nesse slide aqui que eu estou exibindo, aparece a imagem de algumas figuras que eu estudei de Abdias, algumas conhecidas que se tornaram conhecidas, o Carlos Marighella e outras, como falou no começo da apresentação, o professor Humberto, que foram se perdendo, foram sendo apagadas dessa história brasileira, da história política brasileira. Na pesquisa, eu trabalhei com a compreensão de que as diferenças regionais resultavam em formas também distintas de organização. Dessa forma, eu selecionei três cidades prioritárias para análise, São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Quando eu tratei de São Paulo, quando eu me debrucei para pensar a cidade de São Paulo, o Estado, mas especialmente a cidade de São Paulo, eu não ignorei, não podia ignorar as contribuições feitas por Florestan. E, uma coisa que eu chamo a atenção, que apesar de olhar e pensar que as distinções regionais e outras particularidades eram relevantes, havia também uma compreensão analítica de que se organizava ali um movimento que pretendia ser brasileiro. Então, eu tentava entender momentos em que esses grupos, mesmo que disputassem, que fossem antagônicos em alguma medida, se reuniam para tentar estabelecer um diálogo. Então, eu vou, naquele período, notar, em diferentes momentos, que ativistas e organizações se organizaram de forma coletiva para buscar influenciar momentos importantes da vida política brasileira. Aí, a gente flagra como se organizava um pensamento político negro naquele contexto. Um dos eventos que eu acho muito importantes foram as convenções, na verdade, é uma convenção chamada Convenção Nacional, Convenção do Negro, que foi replicada, aconteceu em 1945 e foi replicada no Rio de Janeiro em 1946. Essa comissão, desculpa, essa convenção, do encontro dessa convenção, foi elaborado um documento que recebeu o título de Manifesto à Nação Brasileira, que cumpria uma missão de introduzir uma agenda negra na Constituinte de 1946, nesse processo de redemocratização. São seis, era um manifesto conciso, com seis pontos, que falavam de aspectos econômicos, que falavam de questões sociais, que pensavam o preconceito que eles chamavam ali naquele momento de preconceito de cor e raça, que pensavam o racismo na sociedade brasileira, e que estavam pensando a sociedade brasileira, com propostas que, vejam, a gente está falando de 1945, propostas que depois foram bastante discutidas e algumas delas, inclusive, incorporadas, a gente não pode esquecer da lei Afonsarinos, que tem um texto muito semelhante a esse ponto 2 do manifesto, que se torna matéria de lei na forma de crime, de lesa pátria, o preconceito de cor e de raça, e outros pontos que ficaram ali naquele manifesto também, mas é interessante pensar tanto a organização coletiva quanto esse interesse de influenciar a escrita da constituinte de 46. Esse é um episódio muito interessante dessa organização negra. Naquele contexto, aconteciam debates muito intensos. Esses debates tratavam da pertinência da criação de um partido político negro, por exemplo, que é um assunto que ficou ali de que ocorreu bastantes idas e vindas, opiniões divergentes, mas se debateu de forma profunda se era possível, se era pertinente a formação de um partido político negro no Brasil. E uma decisão que sai dessa convenção, da impossibilidade de criar uma unidade negra no formato de um partido político, da ideia de que essas lideranças negras estariam em diversos partidos. E aí eu cito a fala do Agnaldo Camargo, que foi o presidente da convenção em 1945, quando ele diz estaremos individualmente em todos os partidos, mas estaremos fiscalizando a sua atitude em relação aos negros, mulatos e mestiços. apresentaremos a todos eles nossas reivindicações mínimas e seremos as sentinelas dessas reivindicações. De fato, esse manifesto foi enviado a diversas lideranças intelectuais que responderam e houve, inclusive, uma movimentação para a apresentação desse manifesto na constituinte, o que foi feito, mas dali não saiu muito debate efetivo, além de uma apresentação do manifesto. Eu chamo atenção que esses debates intensos que aconteciam, eles eram animados especialmente por uma geração mais jovem na atuação da mobilização negra naquele contexto. A gente tem que lembrar que havia, antes da instauração do Estado Novo, muita organização, agitação negra e, especialmente, no formato dos clubes recreativos e de outras organizações. A Frente Negra Brasileira é uma organização muito relevante desse período pré-Estado Novo. Quando o Estado Novo vai se 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 novo mundo, o que se vê é a formação que compõe tanto pessoas que estavam na geração anterior, naquele momento anterior, quanto uma juventude negra, jovens negros muito interessados em pensar de forma coletiva a solução dos problemas da população negra no Brasil. Daquele período, o Roger Bastide ele flagra algo que aparece no texto que ele publicou em 1951. Quando ele fala da mobilização negra, ele diz que naquele momento o ponto de vista dos jovens de esquerda parecia prevalecer dentro da mobilização negra. E essa observação do Roger Bastide é muito interessante, porque a gente vai ver que existiam pessoas negras que estavam na política naquele contexto, contexto, inclusive ocupando posições relevantes. Eu chamo aqui a atenção, por exemplo, para duas figuras que eu encontrei ao longo da pesquisa, que é o Nestor Macedo e o Paulo Lauro. Paulo Lauro foi prefeito da cidade de São Paulo, nomeado pelo Ademar de Barros, e atuou enquanto prefeito durante o agosto de 1947 e agosto de 1948. Ele passou um ano à frente da Prefeitura de São Paulo, foi destituído, acusado de corrupção, mas indicado pelo Ademar de Barros. Então, não era uma novidade a presença de negros na política. Inclusive, um desses jovens de esquerda e denominado pelo Roger Bastidi vai dizer em um artigo publicado no jornal, é o Luiz Lobato, ele era um jovem vindo do Maranhão que morava em São Paulo, trotskista, um dos fundadores do PSB, do Partido Socialista Brasil, ele vai dizer existem negros candidatos e candidatos negros. O que é que interessa à população negra? Os negros candidatos ou os candidatos negros? Só para dizer que essa organização ela trazia como novidade que esses jovens se organizavam com um discurso de esquerda bem presente e se apresentavam como legítimos representantes da população negra brasileira, coisa que não fazia de forma tão efetiva, de forma tão explícita esses negros que já estavam na política e inclusive em posições influentes. Eu chamo atenção para os jovens também para dizer que essa perspectiva da relevância da política partidária não era uma perspectiva consensual e aí eu também vejo uma questão geracional. José Correia Leite que era uma voz dissonante nessa ideia da política partidária como espaço para atuação negra era o que a gente chama de um já um militante tradicional. José Correia Leite começou a se mobilizar especialmente em associações negras em jornais da imprensa negra ainda nos anos 20. nos anos 40 ele já tinha mais de 20 anos de atuação e ele era contra assim enfaticamente contra a organização e aproximação com partidos políticos. Eu vou abordar essa questão com mais detalhes mais adiante. Quando eu investiguei então os arquivos do fundo Florestan Fernandes eu encontrei questionários e esses questionários incluíam sessões questões sobre as ideias políticas das pessoas que eram informantes dos colaboradores da pesquisa e por exemplo eu vou aqui trazer informação de um algumas questões que estavam lá num questionário que foi aplicado com esses colaboradores perguntavam qual partido político que preferiam se estavam filiados ao partido se gostavam de se reunir em partidos se gostavam de comícios então era a ideia assim qual a sua ideia da política partidária além disso eu encontrei no fundo Florestan Fernandes um arquivo que revelava que dava conta de um comitê e o título o nome do comitê era comitê para a regimentação eleito eleitoral no meio negro em São Paulo era o título de uma pasta mas também era o título de um documento esse comitê então é um documento que apresentava um comitê ele tinha um objetivo central de discutir a situação do negro na política e construir um projeto comum entre lideranças negras populistas interessadas em intervir nessa frente específica a formação desse comitê a informação desse comitê não aparecia em outros documentos a que eu tive acesso da época então revela a importância da preservação e do arquivo do fundo Florestan Fernandes esse arquivo então inclui uma espécie de carta de compromisso não tem data não é datado mas os cruzamentos que eu fiz as informações que aparecem me deixam crer que ele foi elaborado provavelmente para pensar nas eleições de 47 ou 51 mas contemporaneamente eu acho que foi para pensar nas eleições de 51 nesse assinando esse documento aparecem ali duas listas uma com nome de lideranças e outra com nome de associações entre as lideranças aparecem Raul Joviano Amaral Sofia Campos Teixeira Geraldo Campos que são figuras que eu vou tratar um pouco de brevidade mais adiante e outros nomes e associações como a Associação José do Patrocínio a Legião Negra de São Paulo vários diversos clubes recreativos Clube Campos Elíseos a Irmandade do Rosário então grupos religiosos e também a União das Escolas de Samba de São Paulo mostra uma diversidade de grupos que estavam ali reunidos para pensar esse tema como é que se arregimentaria eleitores como é que se pensaria a participação negra nas eleições o plano do comitê então era selecionar uma pessoa negra que representasse o que eles diziam ser o traço de união o escolhido ou escolhida deveria se enquadrar dentro do que ele chamava de exigências morais políticas e intelectuais do grupo e os critérios de seleção estabelecidos aparecem aí nessa nessa imagem que eu compartilho com vocês são seis critérios a possibilidade desses candidatos nos meios negros vejam que a ideia do meio negro está no plural a ideia que existe ali uma diversidade de espaços de existência da população negra então nos meios negros que também houvesse possibilidade no seio do povo entre entidades que reúnam o maior número de elementos eles levariam em consideração os trabalhos prestados a entidades negras se candidatos anteriormente a votação que tiveram em eleições passadas a posição que esses candidatos tinham dentro do partido a preocupação com os partidos e o uso que os partidos poderiam ter dessas figuras dessas lideranças negras e por último uma possibilidade de adaptação dos candidatos aos partidos que satisfaçam a maior parte dos eleitores era um conjunto de exigências e que estavam pensando aí um modelo de político bem moderno né aí a teoria ciência política discute a política moderna e quem é o perfil do político moderno e está se fazendo ali um debate que tenta enquadrar esse candidato da unificação dentro desses critérios eu destaquei em vermelho só uma frase que aparece nesse documento né pela política pode se dar uma solução ponderável ao problema negro então havia essa ideia de que a política era um espaço de atuação efetivo esse registro do comitê ele é importante porque revela como se organizava o movimento negro em meados do século passado com lógicas que se verificam em outros momentos da história do movimento negro no debate sobre a criação de um partido político negro da necessidade de unificação em torno de um nome que representasse um movimento contudo os resultados né para além do documento como aparece no fundo Florestan é possível identificar e investigar os resultados essa essa tentativa de unificação deu certo não deu certo como é que ela foi como aconteceu naquele momento né os resultados eles também não fugiram um padrão que a gente vem observando de dificuldade desse tipo de proposta unificadora não há muito registro do que aconteceu com o comitê para além daquela carta de compromisso inicial mas a análise dos dados das eleições tanto de 47 quanto de 51 mostra uma diversidade de candidatos negros inclusive aqueles que assinaram ao documento né a gente vai ver por exemplo que Raul Joviano Amaral que foi um dos que assinou se lançou candidato ele se lançou candidato pelo PTB pelo Partido Trabalhista Brasileiro com uma 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 plataforma política é endereçada ao povo de São Paulo e ao funcionalismo público ele próprio era funcionário público não tinha ali um apelo direto à população negra ainda que isso apareça ao longo desse texto é que está que está aí escrito mas o apelo direto era ao povo esse essa ideia do povo a Sofia Campos Teixeira que também assinou o documento foi candidata e ela faz um apelo ao povo de São Paulo mas também aos negros de São Paulo e um apelo especial à mulher negra a figura da Sofia Campos é uma figura que eu persigo bastante porque entre esses essas histórias essas trajetórias que foram apagadas dessa nossa memória histórica a atuação das mulheres negras é algo especial desse apagamento porque elas somem quase que completamente então eu vou tentando traçar e retraçar a trajetória da Sofia Campos que foi uma das fundadoras do Partido Socialista Brasileiro ela não só foi fundadora como foi parte ela era parte do comitê executivo nacional do primeiro comitê executivo nacional do PSB a Sofia Campos era professora a Sofia Campos era uma militante atuante no meio negro em São Paulo escrevia artigos nos jornais é uma figura fascinante também atuava no movimento de mulheres naquele período então a atuação delas ideias a posição foi por várias vezes candidata mas nunca conseguiu se eleger e também o Geraldo Campos de Oliveira que assina aquele documento foi candidato a deputado estadual também pelo Partido Socialista Brasileiro então ali o argumento de Bastide mostra o que ele estava vendo ele estava vendo uma atuação de jovens negros na esquerda nesses partidos na esquerda em plataformas que eram majoritariamente plataformas trabalhistas ou plataformas socialistas ainda havia aqueles que estavam ligados e associados ao partido comunista a ideias comunistas a uma coletividade comunista isso não isso não exclui outras formas de organização eu já mostrei lá que havia pessoas próximas a propostas como a do Adhemar de Barros um argumento populista que se organizava naquele momento mas entre as lideranças negras o que a gente costuma configurar como movimento negro brasileiro das organizações que estão elencadas no rol das organizações que compõem o movimento negro brasileiro havia muita prominência desses grupos e do que eu chamo das cores partidárias voltando para esse argumento que está pensando o arquivo do Florestan Fernandes e as ideias dele esses documentos coletados por Florestan eles vão ajudar eles vão dar conta dessa intensa mobilização negra que acontecia naquele período eles ajudam também a entender que a política partidária essa política institucional era tida como importante estratégia para buscar a solução dos problemas da população negra mas como eu já adiantei não era uma posição consensual o José Correalete que era uma importante liderança ele era adepto de uma posição partidária mas que não era a política não era era uma posição que pensava a política mas defendia o apartidarismo ele fazia uma defesa então forte uma defesa intransigente de um associativismo negro que se distanciasse de partidos políticos de lideranças negras que não tivessem uma relação tão intensa com partidos políticos e políticos de carreira em um documento de um depoimento que foi concedido a Renato Jardim que trabalhou na pesquisa Unesco que trabalhou com Floristão Fernandes em 1951 o Correalete explicou a posição dele eu vou citar aqui um trecho do Correalete acho que os partidos políticos têm procurado aproveitar as ambições e vaidades de alguns negros no pressuposto que eles tenham algum prestígio no meio negro e com isso colocam nas eleições apenas para ajudar as legendas partidárias sou contrário que o negro se envolva em política tendo a cor como bandeira o negro deve se organizar para jogar politicamente com os partidos que queiram atender nos seus programas as reivindicações que os negros tenham a fazer então essa era a posição do Correia Leite que naquele contexto vai se tornando uma posição vencida ainda que para a história fique uma questão dúbia porque quem se lançou a carreira política não teve sucesso então essas histórias essas histórias esses episódios foram se perdendo no 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 quando a gente vai olhar esse período especialmente se vai lendo dos documentos e dos documentos que circulam mais por exemplo o próprio Correia Leite ele fez uma autobiografia na verdade uma biografia assinada pelo CUT e pelo CUT e por ele próprio e ali ele defende bastante essa posição então quando se olha para esse período ou quando tradicionalmente se olhava para esse período muitos analistas davam tinham a impressão de que a posição de distanciamento dos partidos era uma posição majoritária quando na verdade era praticamente uma posição isolada do do Correia Leite num conjunto ali muito significativo de de lideranças que entendiam a proximidade com partidos políticos com a política partidária algo importante eu vou fazer dar um salto aqui para algumas décadas depois desse período que eu estou tratando o ano de 1989 naquele ano Florestan atuava em seu segundo mandato como deputado federal e ele prestou uma homenagem a Correia Leite por uma lembrança de sua passagem de seu falecimento no texto que depois foi publicado no livro o significado do protesto negro no Brasil um livro de Florestan Fernandes ele expressa a sua compreensão sobre a atuação dessas lideranças negras com que manteve contato ao longo de sua vida participando de eventos prefaciando livros recentemente foi publicada uma reportagem sobre o Oswaldo de Camargo um intelectual negro por quem eu tenho muito respeito e um dos livros dele foi prefaciado pelo Florestan o Genocídio do Negro Brasileiro que é uma publicação muito importante do Abdi de Nascimento também recebe o prefácio de Florestan Fernandes na sua edição brasileira então ele vai ali tendo uma relação muito próxima com lideranças negras ao longo de sua vida e também ele utiliza da sua posição para garantir a guarda da memória da atuação dessas lideranças nos arquivos das pesquisas no material que ele recebeu e recolheu ao longo da sua vida então há uma preciosidade no fundo Florestan Fernandes com o livro Florestan Fernandes lá na biblioteca da UFSCar com livros que foram publicados por esses intelectuais negros que nunca receberam outras edições que foram endereçados a ele dedicados a eles com coisas muito preciosas que merecem ser vistas e revistas eu chamo atenção para essa proximidade mas continuo a dizer havia uns conflitos na relação com várias lideranças na homenagem a Correia Leite o Florestan fala dos movimentos e das lideranças desse período dos anos 30 a 50 e ele demonstra grande admiração por algo que ele entende que é uma opção pelo caminho por um caminho que não é o caminho da infiltração individual esses são termos do Florestan os termos que ele usa no prefácio que ele faz ao livro Genocídio do Negro Brasileiro do Abdias de Nascimento ele diz Abdias assim como tantos outros intelectuais dos anos 30, 40 e 50 eles não optaram pelo caminho mais viável o caminho mais viável no contexto de uma sociedade brasileira de uma revolução incompleta no contexto de uma realidade brasileira que configurava uma lógica social de subordinação do negro e ele dizia havia ali uma opção por uma ação coletiva e ele demonstrava bastante admiração por essa opção eu vou citar aqui um trecho que aparece nesse livro só para exemplificar ele fala sobre essas lideranças eram movimentos de paladinos que assumiram o papel que os brancos deveriam desempenhar na defesa da constituição do princípio da liberdade e da igualdade social entre todos os seres humanos no Brasil como os brancos não assumiu esse papel eles próprios essas lideranças negras e os negros em geral se tornaram os agentes de um processo de liberação coletiva que não visava aguçar conflitos mas erguer o padrão de dignidade moral de todos aqueles que foram enxotados do sistema de trabalho com a abolição esse envolvimento do Florestan com essas lideranças negras e análises sobre relações sociais eu trouxe essa imagem muito bonita que também está nos arquivos do Florestan do Florestan com o Abdias nascimento um olhar muito admirado que ele lançava para o Abdias nesse encontro dele num sofá eu quero finalizar aqui minha contribuição dizendo que das muitas contribuições que o Florestan Fernandes fez elaborou para o campo das relações sociais para compreender a sociedade brasileira eu destacaria duas porque eu entendo que elas ainda estão muito presentes nas dinâmicas das relações raciais no Brasil uma delas foi a explicação sobre do preconceito racial da existência do preconceito racial e de que ele existia como um fenômeno estrutural não como um fenômeno individual uma defesa que ele fazia e que ficou marcada na frase que no Brasil que o brasileiro tem preconceito de não ter preconceito isso foi a fala de um dos informantes dos colaboradores de um dos entrevistados nas pesquisas que foram feitas na pesquisa Unesco e essa fala aparece no livro Brancos e Negros em São Paulo então essa ideia de que havia uma uma estrutura uma lógica de preconceito racial de racismo na sociedade brasileira mas naquele contexto utilizava-se o termo preconceito racial mas havia uma defesa discursiva de negação desse preconceito a ideia de que no Brasil há preconceito de não ter preconceito outra contribuição muito relevante de Florestal foi a denúncia da democracia racial a denúncia consistente a denúncia por muitas décadas que fez Florestan Fernandes da democracia racial como um mito e na sua perspectiva era um mito mantido pelo branco para perpetuar a dependência do negro e evitar sua ascensão social e concorrência em posições na sociedade esse é uma ideia um trecho que foi inclusive que aparece numa reportagem do Jornal do Brasil de 1964 uma entrevista que o Florestan deu no contexto de publicação de seu livro de sua titulação ele vai ali fazer uma denúncia do mito da democracia racial então além das inúmeras contribuições do Florestan eu aproveito essa ocasião do centenário de Florestan para fazer um convite um convite de retorno aos seus arquivos conservados no fundo Florestan Fernandes da UFSCar esses arquivos eles são uma excelente oportunidade para aquilo que o Florestan compreendia como o trabalho do sociólogo e por extensão o trabalho daqueles pesquisadores que se propõem a fazer pesquisas de análise social esse trabalho para o Florestan é aventurar-se as construções de longa duração pensar os grandes processos da sociedade vinculando os resultados de uma investigação histórica com as descobertas da pesquisa de campo então é sempre lançar esse olhar mesmo pensando em questões prementes urgentes contemporâneas não desvinculá-las de um processo histórico e não desvinculá-las da necessidade de pensar a fonte de buscar a fonte de entender a história também a partir dessa perspectiva então acho que nessa comemoração do centenário do Florestan Fernandes esse é um grande legado que ele deixa para nós pesquisadores pesquisadores dessa geração que se debruçam que querem entender a sociedade brasileira que querem entender as formas como operam o racismo hoje e ao longo da história eu agradeço aqui quero muito ouvir as questões e contribuições para o debate obrigada obrigada Edilza excelente contribuição esses seus estudos a contribuição a debate sobre questões políticas importantes inclusive nós estamos numa fase eu queria lembrar você já falou enfim que nós estamos no mês do centenário do Florestan Fernandes que nasceu em 1920 e no mesmo mês que Salto Furtado que também comemora essa centenária e nós fizemos uma live semana passada sobre o Furtado eu só queria pegar um pouco aí eu já chamo o pessoal para participar quem quiser pergunta já pode colocar no chat ou depois a minha fala já pode abrir o microfone para conversar com a Edilza acho que tem várias questões eu gostaria de pontuar algumas já logo de cara pelo menos uma assim que eu sempre pensando nessa coisa histórica quer dizer os momentos de transição no Brasil são importantes dentro da perspectiva do olhar negro da política desse movimento de tentar buscar alternativo por exemplo o surgimento da frente negra em 1931 quer dizer um momento de transição no Brasil ali você estava passando justamente para o momento da revolução de 30 e tal aquele aspecto todo de você por baixo quer dizer você já tinha um movimento é importante dizer isso porque a gente estuda dentro de uma perspectiva de uma história construída sobre as mudanças no Brasil em torno da revolução de 30 mas assim é importante apurar esses elementos que estavam ali subjacentes a frente negra é um deles o momento de transição entre você sai da ditadura do Estado Novo e você encontra nova perspectiva também com a inserção e várias tentativas de inserção de discussão no debate sobre a questão do negro a vira partidária da política de São Paulo e de outros estados brasileiros é um momento de transição importante também e você tem figuras fundamentais que surgem nessa época basta lembrar que Marighella eleito deputado federal na Bahia pela Bahia duas figuras aliás preeminentes do Partido Comunista naquela época em 1946 o Marighella pela Bahia deputado federal e Jorge Amado por São Paulo que ele estava lá no outro meio digamos assim no meio branco paulista junto com a Zélea Gatá que Zélea Gatá paulista e tal e essas duas figuras foram importantíssimas para o debate do Congresso Nacional naquele período então você tem a transição de 30 a transição de pós-Estado Novo a transição da ditadura militar para a democracia que você tem no final dos anos 70 a fundação do movimento negro unificado que é outro ponto importante e eu acho que se eu não me engano 2016 recentemente a formação de um novo partido a Frente Favela Brasil que tem esse nome que já vem com outra nuance mas assim na Frente Favela Brasil tem as mesmas questões que a gente encontra nesse debate que você tem a partir de sua tese e tal que é é esquerda direita como é que o negro se movimenta entre essas fileiras políticas e como é que ele traz o seu o seu ser as suas plataformas as suas reivindicações e todas as questões então esses momentos são importantes porque nós estamos vivendo um momento de transição e a questão do debate antirracista dos movimentos que estão tendo esse conteúdo hoje a nível mundial inclusive são muito importantes para a gente entender para a gente fazer essa ligação eu gosto muito de fazer essas pontuações históricas para a gente entender que há um processo aí e que tem uma riqueza nele e a sociedade brasileira ela ela cada vez mais ela deve beber nessas fontes para entender esses processos então era isso que eu queria colocar se você quiser depois fazer um comentário sobre isso mas eu já abro a palavra para os demais quem gostaria de fazer alguma pergunta por favor alguém se habilita Dilsa você queria fazer algum comentário enquanto o povo toma coragem então eu vou começar e comentar sua 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 questão porque eu acho que é muito central primeiro para minha vontade inclusive de estudar esse período era um período que é inicialmente eu não sabia tanto eu não tinha feito pesquisa histórica antes disso cair nessa pesquisa por um conjunto de situações que eu acho muito inusitadas não vou contar agora mas eu tinha essa ideia né acho que ali tem algo interessante para olhar e aí eu falo isso porque eu penso que concordo plenamente né os momentos de transição revelam tanto um movimento racista quanto uma organização antirracista né são e aí eu acho que o Floresta inclusive vai chamar de revolução contra a revolução essa perspectiva essa perspectiva tá aí colocada né nas análises acadêmicas porque quando vamos pensar né década de 30 a gente tem ali a revolução de 30 a formação da frente negra mas naquele contexto também a formação de argumentos de um pensamento nacionalista que desembolca no nazismo no fascismo no integralismo e que de alguma forma também tomam por assalto a mobilização negra mas esses movimentos estavam ali né de se colocando se contrapondo assim como nesse período do pós-estado novo que também é um período pós-guerra que também coloca questões substantivas para pensar raça e racismo né não é por acaso que nesses momentos de fechamento do estado brasileiro ao longo da história esse estado autoritário reforçava discursos em torno da ideia de democracia racial o governo estado novista tinha esse discurso de forma significativa o Thomas Skidmore e outros historiadores que analisaram esse período da perspectiva do estado revelam o quanto eles reforçavam a ideia de que o Brasil era uma democracia racial em contextos internacionais inclusive e a ditadura militar também na ditadura militar houve um reforço um retorno à ideia da democracia racial como fundante da sociedade brasileira então esses movimentos eles acontecem também dando conta de uma lógica de argumentos e de discursos racistas e ensejam essa resposta essa organização antirracista aí é interessante perceber como o movimento negro ele também se forma e dialogando com outros movimentos sociais tanto nos anos 30 quanto nos anos 40 quanto no período de democratização esse diálogo intenso ali nos anos 40 por exemplo o movimento estudantil era um movimento que dialogava muito com esse movimento negro que se formava os movimentos contra a carestia que estavam ali colocados os movimentos populares que se organizavam naquele contexto chama atenção especialmente para o Rio de Janeiro e os movimentos que englobam aí por exemplo essa perspectiva do movimento comunista que você tão bem chamou atenção a experiência do movimento comunista que eu não tratei aqui porque não era o foco do debate mas que eu abordo na minha tese é uma experiência muito interessante especialmente porque ao longo da história se marca um partido comunista como um partido mas o comunismo brasileiro como um espaço de pensamento político que não tinha interesse com a questão racial o que não é exatamente verdade com a história do comunismo no Brasil mas e além de tudo esse período em especial que é um período curto em que o partido comunista é um partido que poderia eleger é um partido efetivo ele tem uma experiência de eleger pessoas negras na constituinte não só o Marighella mas o Claudino da Silva que é uma figura que era uma liderança sindical que era diretor do partido que foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro então há uma experiência para pensar o negro de diferentes lugares a partir de diferentes perspectivas e uma colaboração muito fascinante do partido comunista do Brasil que aí eu falo inclusive que o Jorge Amado que você cita é uma das figuras muito interessantes porque ele vai dedicar a carreira dele a carreira intelectual a pensar o povo brasileiro e quem é o povo na obra de Jorge Amado se não a população negra e mestiça do Brasil abrir aqui tem uma pergunta a questão da raça foi decidida no século XV como você vê esse misturo de cor onde um monte de pessoas se acham pessoas pretas e pretos e mesmo sendo aparentemente brancos e como podemos entender direito sobre essa questão a pergunta do Fafá Fafá Coelho mora em São Paulo baiano está aí conosco um prazer tê-lo aqui Fafá conosco então essa questão essa é uma questão que na verdade perpassa boa parte do debate político dessa época a própria definição do que seria o discurso popular que é o povo aliás poderia resumir negro é povo essa questão está o tempo todo perpassando ali essas definições até porque tem muito esse debate hoje sobre identitarismo que muitas vezes é colocado em oposição à questão nacional então o que é nacional o que é popular o que é identitário então fica essa questão daqui ela vai responder mas eu quero saber se tem mais gente que quer fazer questões Leonardo por favor pode fazer boa noite boa noite professora tudo bom boa noite Roberto boa noite pessoal meu nome é Leonardo sou aluno pós-graduação da Unicamp e agradecer e parabenizar pela apresentação professora a gente fica um pouco tentado a fazer comparações com do Florestan com o Celso Furtado depois da discussão da semana passada mas eu tenho um aspecto especial do que foi discutido do que você trouxe que é que no pensamento econômico sobretudo crítico brasileiro tendo por falta da referência a questão do negro não foi corretamente encaminhada pelo menos foi isso que o Elias mostrou também quando enxerga a raça como uma questão estruturante a época eu acho que até hoje não incorporou não incorporou e não incorpora corretamente mas teve um outro aspecto que também é desse pedido que é a questão da terra e da reforma agrária que eu queria saber um pouco mais sobre porque aí tem pelo menos do comunista e do trabalhista tem a questão de movimentos mais urbanos de questão de classe a gente tinha liga dos camponeses uma série de coisas que perpassa também por essa questão e como é que você vê tanto do professor como do professor Florestan também mais alguém? Dilsa? Certo eu vou passar primeiro com o Fafá eu acho que essa é uma questão eu acho eu li a sua pergunta Fafá e pensei essa é uma questão ancestral e atual eu acho que talvez até mais atual do que ancestral essas indagações em torno da classificação racial elas estão muito presentes no contexto mais contemporâneo né são assuntos de debate político intenso quem é negro e quem não é negro eu acho que tem aí uma análise para pensar que a classificação racial é uma construção eminentemente social ela não é um dado é que opera na sociedade a partir de preceitos e lógicas biológicas e também não é um dado imutável quem é negro hoje no Brasil os aspectos selecionados elencados o que é levado em consideração para se pensar quem é negro hoje no Brasil não são os mesmos aspectos as mesmas lógicas há 50 anos ou no século 15 desse período de minha análise nesse período da década de 40 eu acho que tem um fator ainda mais interessante que é essa negação muito veemente ao racismo por conta como consequência dos horrores vivenciados pelo nazismo não havia um discurso aberto de negação e de oposição ao racismo que perpassava vários setores da sociedade um discurso forte sobre isso sobre esse assunto mas numa perspectiva e aí eu gosto muito de um intelectual negro um professor dos Estados Unidos chamado Barnard Hesse que vai falar do quanto essas ideias antirracistas antirracialistas ali naquele contexto dos anos 40 elas estavam formuladas para pensar a população branca majoritariamente os discursos e a população negra intelectual negra as lideranças negras se apropiam desse discurso e tentam incluir na agenda o negro também e ele usa como argumento coisas muito relevantes um processo que vai sendo construído no contexto de colonização de África você tinha em África uma construção que não se enquadrava por exemplo numa declaração de direitos humanos que trazia como uma percepção antirracista também no seu no seu âmago então é coisas que a gente precisa analisar da dessa noção em torno dessa da ideia de quem é negro de quem não é negro da classificação racial acho que há muitas contribuições no campo da sociologia das relações raciais mas especialmente para tentar aprender o sentido várias pesquisas vão sendo feitas e foram feitas e continuam sendo feitas para saber das pessoas o que é que você entende o que é que você compreende quando você emite essas ideias preto pardo branco e é interessante pensar que a cor da pele é um fator é um fator preponderante mas não é o único as pessoas citam histórico familiar background familiar como um fator fenótipo obviamente cabelo tipo de cabelo nariz a boca mas para pensar que quando a gente está pensando em cor e quando a gente está pensando em raça como um conceito social ou um conceito sociológico cor da pele é um dos fatores mas existem outros tantos e além disso uma perspectiva de construção de identidade eu acho que mais contemporaneamente vários debates vão sendo colocados aí porque fazem sentido para esse novo contexto para gerações aqui que estão discutindo questões como colorismo etc e tal que estão presentes também ao longo dos debates mas que não pareciam tão relevantes quanto parece hoje eu não sei se eu respondi muito a questão mas para dizer assim parece superado na biologia não diria totalmente porque vez ou outra surge aí um biólogo querendo reviver a ideia de raça biológica mas a ideia de raça com o conteúdo sociológico funcionando e operando na sociedade ela é muito presente ainda que modifique-se há modificações e inclusive uma atuação do movimento negro nesse sentido a gente tem que lembrar que essa ideia de negro como está formulada hoje ela é fruto direto de uma atuação do movimento negro que demanda por várias instâncias mas num diálogo intenso com a produção acadêmica que pretos e pardos no Brasil fossem considerados negros por conta da proximidade das formas de vida da proximidade da condição de vida de pretos e pardos reveladas nas pesquisas paradigmáticas realizadas por Nelson Duvalli por Carlos Azenbalga e por um conjunto de pesquisadores intelectuais dos anos lá nos anos 70 e 80 então havia uma demanda para pensar pretos e pardos como negros eu acho que hoje é uma reorganização que eu não sei onde é que vai parar mas que a gente precisa olhar sobre a questão de Leonardo eu acho que o Florestan e o Celso Fustado tem muito diálogo eles eram contemporâneos a produção deles era uma produção que foi feita com proximidade mas eu acho que o que eles produzem vai se distanciando em alguns sentidos você falou da questão agrária da reforma agrária da questão da terra eu concordo com você que muitas as reflexões elas centram a experiência urbana o discurso do movimento negro naquele contexto era um discurso eminentemente urbano era um discurso que pensava o negro urbano o negro que residia nos centros urbanos no máximo estava pensando a condição de migração porque as pessoas que chegavam nesses centros urbanos eram muitas vezes pessoas que viam das áreas rurais mas eram as questões de trabalho as questões colocadas eram urbanas o movimento negro vai se transformar também ao longo da história a gente tem que pensar que por exemplo na experiência da constituinte de 88 já havia ali um debate bem estabelecido sobre as populações negras em áreas rurais tanto que se apresentou demandas a população quilombola e outras populações em contextos rurais sobre inclusive os comunistas da pesquisa que eu faço nos anos 40 e no início dos anos 50 também estão pensando da questão agrária mas trabalham muito na perspectiva etapista que é a ideia de que é preciso promover a revolução burguesa o proletariado precisa alcançar toda a população para que o Brasil pudesse ocorrer no Brasil a revolução comunista então os espaços rurais o diálogo para pensar a terra era um diálogo que era que eu penso um pouco superficial por conta da pressão colocada pela perspectiva etapista então eu acho que os comunistas englobavam mais que os trabalhistas o discurso do trabalhista estava pensando a população negra nas cidades era um discurso voltado para essa para essa agenda e é um discurso que vai majoritariamente atingir e alcançar uma população negra se a gente for pensar em pesquisas que foram realizadas a Mauri de Souza realizou uma pesquisa fundamental nos anos 70 sobre preferência política da população negra brasileira com base em dados de uma pesquisa que ele faz em São Paulo se não me engano e vai encontrar uma predileção muito grande pela agenda trabalhista pelo partido trabalhista mas também pelas ideias trabalhistas muito pela figura do Vargas mas também pelas ideias propagadas pelo trabalhista acompanhando aqui um comentário do Humberto sobre os trabalhos de Joel Fino se o Joel Fino ajuda a entender a questão da classificação racial acho que bastante bastante pessoas bastante pesquisadores se debruçaram para pensar essa questão da classificação racial no Brasil a gente tem uma história longa de pesquisadores brasileiros de pesquisadores estrangeiros que vêm para o Brasil e tentam entender essas lógicas de como as pessoas se classificam de como elas pensam umas às outras eu acho que sim o Joel Fino mas eu citaria muitos outros que estão aí interessados em entender essa questão da classificação racial acho que uma referência muito contemporânea o Sérgio Guimarães que foi meu orientador no mestrado no doutorado que vem trabalhando com essas lógicas de classificação mas eu diria que especialmente na nossa contemporaneidade a gente passa por um processo de reformulação do que seria essa classificação de sentidos para identidades raciais é muito fruto desse momento que a gente vive pela efetivação das políticas de ações afirmativas e dos efeitos que isso tem produzido na sociedade brasileira não só na universidade as políticas de ações afirmativas elas tem um efeito grande na universidade visual a gente vê agora pessoas negras tem um efeito no currículo tem um efeito não só nos cursos de graduação de pós-graduação e na docência também mas vai também tendo efeitos e reflexos na sociedade brasileira como um todo na política também vem se discutindo raça na política de forma intensa cotas e classificação racial na política e todas essas questões vão conformando tanto ideias que se tem sobre quem é negro quem não é negro o que é ser negro quanto demandas que vão sendo produzidas aí nesse contexto uma questão que está aí que está na fala Leonardo que você abordou tem a coisa do lugar social o lugar social a questão das cidades a questão urbana e tem dois lugares construídos a expressão favela ela tem esse conteúdo porque digamos assim o lugar social do negro a construção desse lugar e esse conteúdo todo que vai mudando inclusive o próprio sentido da palavra favela vai mudando ao longo do tempo você pega os primeiros estudos e o que se diz hoje inclusive o foco das políticas públicas muda completamente sobre até por conta disso e o sentido de favela que é muito presente no Rio de Janeiro e aqui de periferia o próprio o próprio conceito de periferia como é construído em São Paulo é diferente mas carrega referências semelhantes como da favela acho que a Mariana está aí acho que ela até já debatiu sobre isso a Mariana Fix sobre isso sobre essa construção com o pessoal da USP mesmo na área do urbanismo discutindo esse aspecto do conceito de periferia na verdade aqui em São Paulo a gente tem muito isso mas você você não pensa muito como você pensa como um lugar você pensou muito como um lugar segregado muito um lugar que se deu ao negro entre aspas e depois você você começa a absorver até porque do ponto de vista eu costumo dizer assim do ponto de vista estatístico a gente derrotou todas as políticas de embelecimento do Brasil porque na verdade as favelas passaram a ser um centro de referência inclusive para várias políticas públicas e tal e para a construção de novos movimentos no Brasil e as cidades principalmente as grandes metrópoles carregam muito essa expressão do que significa a favela no jogo político no ambiente político da democracia brasileira acho que isso é importante porque o campo na verdade ele perdeu muito essa força só as políticas de vagas mesmo eram políticas voltadas para a classe trabalhadora mas para a classe trabalhadora urbana então para ter acesso a direitos a sua condição como sujeito urbano era fundamental para ter acesso inclusive a esses benefícios o sindicato de tutela essas coisas todas deixa eu ver tem algumas perguntas aqui? deixa eu ver tem uma tem uma pergunta do Fafá que eu acho que dialoga bastante com o que você vem falando com o que você falava da favela periferia e comunidade que ele vai ele vai perguntar sobre políticas públicas vejo que tem pessoas que conseguiram um lugar de fala dentro do movimento negro porém isso não ocorreu nas periferias nas eleições ainda são eleitos coronéis militares como atingir as pessoas nesse momento atual como é que eu vejo a representatividade negra no governo eu vou voltar um pouquinho para o período que eu estudo porque eu acho que ali estava colocado um impedimento que era um impedimento muito central para a mobilização negra tomar dimensões de massa que era o caráter elitizado daquelas lideranças negras elitizado em que sentido? eram pessoas minimamente escolarizadas algumas com curso superior muitas não mas que frequentavam espaços elitizados a sociedade brasileira porque a sociedade brasileira é muito desigual então você acessar alguns espaços ter uma formação nível médio nível superior naquele contexto já elitizava aquelas pessoas que estavam liderando os intelectuais do movimento negro que eram muito acusados por conta disso ser uma pequena elite burguesa negra e havia vários conflitos uma figura que repetidamente acusou se eu posso usar esse termo as lideranças negras naquele momento disso foi o Costa Pinto Luiz de Aguiar Costa Pinto um sociólogo que também participou do projeto Unesco que escreveu um livro chamado intitulado Negros no Rio de Janeiro e que diz olha esse movimento aqui não vai dar em nada não vai se tornar um movimento de massas porque esse movimento ele é elitizado ali estava em questão algo que aparece também no debate Florestan Fernandes e Guerreiro Ramos como deve ser a abordagem qual é a questão como raça e classe se articulam na lógica de produção de desigualdades brasileira na disputa Florestan Fernandes ele sai vitorioso se a gente for pensar naquilo que eu vou chamar de um paradigma de colocar uma tradição a análise de Florestan ganha vulto especialmente quando ele associa essa análise ao que ele produz sobre a revolução burguesa no Brasil alguns anos depois então ele tem ali uma centralidade de entender como classe classe e raça se articulam não é uma análise como a de Donald Pearson de outros autores que vieram antes que entendiam argumentavam que a sociedade brasileira é uma sociedade multirracial de classes que é uma sociedade que estava em transição e que quando efetivamente se transformasse numa sociedade de classes o racismo o preconceito de corpo o preconceito racial o termo que eles usavam ali naquela época tendia a desaparecer o Florestan não entendia dessa forma ele não entendia o racismo o preconceito de cor como apenas um resíduo um resquício da escravidão ele entendia que havia uma função para o preconceito de cor na sociedade de classe que havia se estabelecido no Brasil especialmente eu acho que essa esse entendimento e aí eu eu indico a leitura de um livro que foi publicado acho que na década de 70 com alguns artigos alguns ensaios do Florestan depois que ele já tinha se afastado do Brasil e retornado que é um livro chamado Circuito Fechado é um livrinho que foi republicado recentemente muito interessante que ele vai articular várias perspectivas mas ali o Florestan aparece com um discurso decolonial uma crítica à colonialidade muito significativa de entender que os que esse processo de instauração de uma ordem plenamente competitiva ou da revolução burguesa dos termos que ele havia usado ao longo do tempo eles não se estabelecem no Brasil e aí ele vai fazer por extensão vai pensar as Américas a América desculpa a América Latina especialmente por conta de amarras e lógicas coloniais que se mantêm se perpetuam que encontram nova função nesses arranjos modernos é muito interessante pensar essa análise do Florestan porque volto a essa ideia como é que raça e classe se articulam por que raça faz sentido a primeira pergunta do Fafá por que raça faz sentido na sociedade brasileira como é que classe se articula aí o professor Antônio Sérgio Guimarães que eu citei anteriormente em um debate recente falou algo que eu achei muito interessante no Brasil vem se tornando uma coisa ruim feia reprovável você agir com preconceito racial sempre foi por conta dessa dissimulação persistente existente na sociedade brasileira em alguns círculos não socialmente é feio mas a discriminação social parece que é a base é como funciona então você pode impedir uma pessoa de entrar num espaço considerado de elite porque você diz não achava que ela era um mendigo aqui não é o espaço dela você não pode impedir essa pessoa de entrar no espaço com argumento obviamente especialmente depois de uma legislação que vai coibir o racismo de que você está identificando essa pessoa como negra então como há uma ter diversação é como as pessoas fogem para essa tangente da classe mas como nesse nosso contexto brasileiro classe informa raça e raça informa classe não são duas estruturas separadas e isso para dialogar um pouco com a com a com a do do Fafá é necessário estabelecer um uma perspectiva de representação política que dê conta desse complexo indissociável de raça e classe na composição da estrutura da sociedade brasileira não é uma pergunta que é uma pergunta sem resposta que por muito tempo pareceu ser a pergunta no campo das análises sociais é raça ou é classe mas como raça e classe estão estruturados estão organizados e dão conta dessa estrutura de desigualdades que a gente vê se reproduzindo na sociedade brasileira sobre a questão eleitoral acho que tem aí então um lugar que o movimento negro eu vou analisar década de 40 só para finalizar esse debate pensar representação política eu acho que a pergunta do Fafá é aquela pergunta que a gente se repete porque não tem voto negro no Brasil porque os negros não votam nos negros eu acho que o período que eu vou estudar é um período que testa um pouco essa ideia é um período de abertura é um período que vão se apresentar diferentes candidatos mulheres estudantes candidatos de diferentes origens e lógicas e o candidato negro nesse lugar de representante da população negro também se apresenta e esse candidato não encontra lugar na política esse candidato essa candidata essa representação do negro na política não encontra lugar e a população negra a mobilização negra ela vai sendo colocada por um lugar por essa sociedade racista brasileira por um lugar de quase que se desloca dessa ideia do que a gente está pensando de política para um lugar da cultura da representação cultural o próprio movimento negro faz um contra-movimento e esse contra-movimento é muito interessante no processo de redemocratização e nas lutas que a gente verifica na sociedade brasileira contemporaneamente até hoje de colocar uma agenda de colocar uma demanda então vamos lá fazer as demandas como eu já falei pensando a comunidade quilombola e é interessante que os registros daquela época dão conta de que quem passa pensa assim olha tem quilombola no Brasil mas aí a gente vê como é que se reconfigura essa identidade do que é ser quilombola e aparece essa identidade quilombola e o resgate das tradições quilombolas vão se colocando na sociedade nas décadas a seguir assim como as demandas políticas afirmativas uma operação no campo da política mas uma política e aí eu vou usar o termo das ideias do Florestan que parece um circuito fechado parece que é um espaço de pouca atuação ou de pouco espaço para atuação negra no Brasil que vai tentando encontrar suas formas tentando se institucionalizar de diferentes formas tanto em espaços que a gente vê que são espaços de cargos não eletivos na política se apresentando a partir desses lugares então a gente vai ver uma elite política negra que configura articulações conservadoras e progressistas que estão aí discutindo e presentes em diferentes articulações não vou citar aqui nomes mas a gente consegue identificar uma presença negra em todos esses espaços a pergunta da mobilização negra é essa presença negra ela produz emancipação para a população negra ela produz ela se preocupa ela se articula com a emancipação no limite da sociedade brasileira é aí que vem o argumento da legitimidade que o movimento negro e as lideranças do movimento negro dizem nós estamos comprometidos com a emancipação com que estão comprometidos essas outras figuras eu acho que aí é que ocorre a cisão mas majoritariamente eu acho que é preciso pensar uma perspectiva de massa como é que a gente pensa o povo como é que a gente articula com o povo dentro desse discurso que é um discurso da mobilização negra um discurso que se constrói sobre a mobilização negra no Brasil já há muitas décadas acho que tem algumas questões isso é eu estou tomando a liberdade de ler professor Humberto mas eu não sei como é não sei como é que é o procedimento aqui se você lê se eu leio eu estou lendo pode ler eu leio para os outros ouvirem as perguntas também enfim é sobre a questão da mulher que a Helene Veloso pergunta aluna aqui do doutorado a Helene pegou a questão da mulher negra nesse processo como podemos olhar para trás e pensar para frente e a professora Mariana Fix da USP da FAU fiquei também curiosa em saber como você avalia essa herança de florestal no departamento de sociologia onde defendeu sua tese principalmente em relação a esse debate sobre raça classe e igualdade enfim são essas a segunda pergunta boa eu vou responder pela ordem sobre a questão da mulher eu acho que tem aí depois do doutorado e ao longo dessa pesquisa em que eu me debruço sobre muitas fontes além do fundo florestan eu fiz pesquisa em muitas fontes no Brasil para pensar esse período fontes que davam conta de uma memória do partido comunista da mobilização negra nesses espaços que eu falei em Salvador em São Paulo no Rio fui à Unicamp pesquisei nos arquivos que a Unicamp tem pesquisei em arquivos de outras universidades e de outros centros de pesquisa e fiquei ali com um material muito significativo em que eu via na fonte uma participação intensa de mulheres negras mas que se perdiam na história então assim quando a gente vai remontar a história do movimento negro no Brasil no século XX mal se pensa se articula a atuação das mulheres acho que eu eu penso que isso se dá porque a gente tem homens que viveram bastante homens negros e que produziram uma biografia uma memória sobre si o Correia Leite que eu citei é um deles o Abdias Nascimento também é um dos casos mas também pela forma como raça e gênero vão se articulando aí nesses processos e vão apagando essas contribuições então a gente eu terminei o doutorado e engatei o pós-doutorado para tentar entender a atuação o protagonismo a agenda das mulheres nesse mesmo período e fui mergulhar nas fontes que eu tinha e tentar articular com teoria com as formulações sobre mulheres negras nesse período mas sobre mulheres negras em geral o que eu encontro é uma atuação muito significativa de mulheres negras com uma agenda particular que era uma agenda em defesa na luta por direitos de trabalho das trabalhadoras do serviço doméstico e aí a gente tem uma luta que data dos primeiros arranjos por uma legislação trabalhista no Brasil que não incluía as trabalhadoras e trabalhadores do serviço doméstico são demandas articulações formação de associações a gente precisa pensar que a sindicalização estava negada por conta de não estarem incluídas como trabalhadoras formais a essas mulheres então elas vão se articulando elas vão se articulando vão convencendo políticos estabelecidos vão colocando suas questões no espaço político no espaço público brasileiro e é bem interessante perceber essas articulações na pesquisa do doutorado eu concentrei olhar para São Paulo e Rio de Janeiro encontro nesses dois espaços uma articulação muito significativa a Sofia Campos Teixeira que é uma das fundadoras como eu disse na minha apresentação do Partido Socialista Brasileiro é uma das figuras de liderança dessa mobilização que não tem êxito naquele momento se a gente for olhar a história somente em 2013 a gente vê os trabalhadores e trabalhadoras de serviços domésticos sendo integralizadas de forma completa no conjunto das leis trabalhistas já as portas dessa legislação se desarticular alguns anos depois e aí o que eu costumo dizer é por que não houve resultado primeiro enquanto pesquisadores pessoas que lançam um olhar para essas mobilizações para os movimentos da sociedade não é a gente não tem que pressupor que não houve mobilização porque a gente não porque não houve resultado teoricamente esses resultados efetivos foram incluídas não foram incluídas mas houve uma intensa mobilização e essa mobilização se dava nessas articulações que reuniam mulheres de diferentes espaços e nas organizações negras então você vai ver no teatro experimental do negro que é uma organização que a gente chama atenção que nos chama atenção e que a gente trata muito nesse período aí no pós-estado novo a atuação de mulheres é muito significativa e numa atuação que não era só na agenda e isso não é pouco na agenda dos espetáculos que promoviam o teatro experimental do negro mas o teatro experimental do negro ao redor em volta do teatro experimental do negro aconteciam diversas iniciativas cursos de alfabetização e uma atuação significativa dessas mulheres nos cursos de alfabetização nas favelas do Rio de Janeiro na favela da Mangueira foi uma favela em que eles que o teatro experimental do negro esteve muito presente e outras tantas então é pensar é tentar traçar essas histórias que às vezes a gente só tem um lapso muitas histórias eu só consigo acompanhar o período que elas estão presentes nos registros a que eu tive acesso depois desaparecem mas é um trabalho que a gente vai fazendo aos pouquinhos a questão da Mariana a curiosidade sobre a herança do Florestan no departamento de sociologia em relação ao debate sobre raça classe desigualdade eu acho que tem aí uma tradição o Florestan ele é representante acho que o representante maior daquilo que a gente vai chamar de uma escola paulista das relações raciais e de como essa escola paulista domina o debate por algumas décadas então isso é sem precedentes muito significativo mas eu acho que há aí um legado e uma continuidade dos estudos de desigualdade que estão pensando em relações raciais de intelectuais que vão colocar essa agenda e manter essa agenda no departamento de sociologia mais recentemente a professora Marcia Lima ela vem desempenhando um trabalho muito interessante de pensar essas questões lá no departamento de sociologia e conectada com uma reflexão muito colocada pelo paradigma das desigualdades raciais que é esse paradigma de que eu falava do caso do caso do caso Sembal e do Nelson do Vale que tem um olhar bastante crítico à formulação do Florestan mas que engloba de forma crítica o pensamento e as contribuições de Florestan Fernandes eu acho que há aí um prosseguimento de pesquisas que vão se diversificando que estão pensando perspectiva histórica questões contemporâneas temas clássicos da sociologia eu não vou fazer uma defesa do departamento não até porque não quero e não devo mas eu acho que vem se desenvolvendo pesquisas muito interessantes para pensar a sociologia das relações raciais no Brasil mas como eu não sou bairrista só seria bairrista para o campo de Salvador que é meu local de nascimento e onde eu resido eu sou contra essa história de escola paulista eu acho que não tem escola paulista não é interessante você ter colocado isso sobre Salvador porque eu costumo dizer assim se você vai em Salvador seja por qualquer motivo o pessoal assim para quem está aqui em São Paulo vai para Salvador por motivo para passeio etc o que é o mais comum eu já morei eu sou eu sou baiano também mas sou do interior da Bahia Serrinha quer dizer eu vim para São Paulo primeiro para depois ir para Salvador engraçado o interior do Nordeste é assim comum e aí eu sempre falo assim eu descobri coisas em Salvador que eu não sabia que eu não tinha percebido é curioso isso e eu acho super importante para a gente entender algumas coisas por exemplo quando eu ia lá para a FAPESB que é a fundação de apara pesquisa lá eu falava você vai para a FAPESB tem uma igreja do lado a igreja de São Lázaro a igreja de São Lázaro e você vai ter uma baiana lá que vai jogar pipoca em você e tal do lado de uma instituição científica você tem que perceber a cidade porque ela é entranhada disso porque a gente pensa muito na perspectiva da universidade e tal claro no fundo é a função nossa e tal mas se você for na cidade como Salvador você tem que considerar um espaço social muito mais amplo e essa coisa negra em Salvador é muito presente em todos os momentos do dia leva você as pessoas a forma como elas se manifestam e tal inclusive o lugar de conhecimento na Bahia são os terreiros por exemplo é um lugar super interessante para visitar que é um lugar de conhecimento mesmo de aprendizado então é interessantíssimo você ter esse tipo de contato quando for Salvador eu sempre recomendo isso vai lá e tal tendo esse processo de conhecimento de uma forma mais ampla acho que isso ajuda muito a gente pensar essas questões gente mais alguma tem alguém aqui que já Mariana está me contando que ela fez o mestrado no departamento de sociologia da USP ela deve ter as impressões dela Mariana fez uma pergunta difícil eu estou aqui gente olha censura censura eu não devo falar o que eu devo falar eu vou fazer um comentário sobre essa sua fala Humberto porque eu acho que tem aí uma visão muito interessante sobre esse processo das relações sociais que não é esse Brasil é muito diverso então a gente essa tentativa de falar relações sociais no Brasil ela é sempre muito generalizante e não dá conta da diversidade que a gente tem acho que assim na história das relações sociais dos estilos de relações sociais a gente há um interesse muito grande pela Bahia um interesse estrangeiro pela Bahia eu acho que um pouco desse olhar que você tem muitos pesquisadores de fora do Brasil chegavam no começo do século aqui ou no pós-guerra enfim nos anos 30, 40 para fazer pesquisa e muitos fazem pesquisa na Bahia não só em Salvador mas região metropolitana enfim e no interior da Bahia e achavam que a Bahia era um espaço onde havia se meio que congelado no tempo é como se tivesse acontecido uma transposição de África para o Brasil os grupos jaciais estavam aqui e havia algo especial que tinha acontecido para congelar coisas que em outros contextos como São Paulo havia uma aceleração por conta da configuração de classe do desenvolvimento social então havia um olhar uma curiosidade um interesse para pensar os terreiros a gente tem que pensar num trabalho como a de Ruiz Lentes que está pensando o matriarcado a presença das mulheres nos terreiros de Candomblé e ela faz esse trabalho na década de 30 aqui na Bahia e tantos outros trabalhos que vão tentar olhar e entender essas lógicas aqui eu acho que a grande divergência e aí voltando para o Florestan e porque o Florestan ele consegue colocar uma empreender uma lógica e vencer é muito ruim essa lógica de quem venceu e de quem perdeu mas assim se torna uma influência muito relevante no contexto dos estudos de relações sociais porque ele dá conta de argumentar um processo que aquele período naquele momento se via como um processo que chegaria gradualmente em todos os lugares esse desenvolvimento capitalista essa sociedade moderna ela é a ideia de que era irremediável então o processo que vivenciava São Paulo de maior competição chegaria em outros espaços né eu se trabalhava muito com essa expectativa eu acho que quem rompe com essa lógica já também num momento histórico ou outro por exemplo é o Milton Santos quando vai discutir globalização quando vai pensar os processos que estão aí múltiplos e ocorrendo na sociedade nos diversos espaços ele vai dizer tem tempo existem tempos diferentes e o que nós o que está sendo chamado de globalização é tende a afetar isso mas esses tempos existem eu adoro uma expressão do Milton Santos que é a ideia do tempo dos homens lentos que é o tempo que a gente vê existir e que a gente vê passar por exemplo no interior da Bahia ele cita inclusive como exemplo da sua cidade Humberto eu esqueci agora qual é mesmo Nápoles Serrinha Serrinha esse tempo que é o mesmo mas que parece não ser dentro dessa lógica do que a gente vai produzindo sobre globalização então essa expectativa de um desenvolvimento que seria irremediável eu acho que os economistas discutem muito isso também discutiram ao longo da história de que seria irremediável que chegaria de um capitalismo que se impor uma imposição para todos e todos os lugares vai se reconstruindo essas lógicas as ordens as lógicas eu acho que contemporaneamente com essa vivência que a gente está tendo atualmente da pandemia também reinaugura esse debate do que a gente está pensando dessa sociedade de informação quem tem acesso quem não tem acesso como essas lógicas vão funcionando e as suas feições de raça e de classe como é que isso opera para a construção do argumento do que a gente entende que está incluído nessa sociedade e das outras formas de viver que existem e que existem de forma concorrente eu acho que é um pouco isso e essas existências elas podem existir de forma concorrente eu acho que é por isso que a Bahia ainda guarda muito disso quem olhava para a Bahia o Donald Pearson e outros investigadores que estavam olhando para a Bahia nos anos 30, 40, 50 talvez pensassem que em algum momento toda essa experiência tenderia a desaparecer por conta da imposição de uma forma moderna e capitalista e hoje a gente entende que isso é um pouco diferente essa construção dos sentidos do lugar das lógicas que vão se impondo e se colocando se construindo se transformando elas produzem tanta diversidade de pensar e de existir e essas diversidades elas concorrem elas existem simultaneamente só a fala de Serrinha me deixou até filosófica está vendo? Tem mais um sobre a apropriação cultural você acha que a Bahia e o povo preto perdeu seu espaço de ancestralidade e o povo se apropriou de nossa cultura como por exemplo o Jorge Armando? esse debate de apropriação cultural eu acho que é um debate também muito contemporâneo não estou dizendo que ele só faz sentido hoje mas eu estou dizendo que ele é bem contemporâneo de como é que a gente configura o que é que é apropriação cultural eu em geral como uma estudiosa das relações raciais do campo das relações raciais eu tendo a fugir dessas questões eu falo assim olha não não quero discutir colorismo apropriação cultural lugar de fala eu acho que é porque não é tão presente na tradição do campo das relações raciais mas ao mesmo tempo a gente não deve se esquivar do debate mas é um debate difícil de quem está olhando uma perspectiva histórica sobre esses contextos eu não quero relativizar essas questões e pensar ah mas qual é o lugar da população negra porque as identidades elas são construídas e elas são construídas a partir de referências o negro no Brasil vai construindo sua identidade num processo de nomeação quem é que nomeia e a gente vai pensar o Fanon né e aí eu penso o Fanon especialmente e vou citar um finalzinho do pele negra mascaras brancas em que Fanon diz assim eu sou um francês e eu quero ser um francês se quem nós somos como nós nos construímos a partir desse processo colonial de que o próprio Florestan dá conta em sua obra né dessas reflexões que vão produzindo a nossa existência né o Fanon diz é irremediável né eu sou um francês e aí usa um argumento ainda mais relevante para pensar de uma perspectiva da humanidade né o Fanon é alguém que está que está pensando o racismo colonial e como esse racismo colonial produz subjetividades então quem nós somos o que que é apropria o que é esse conceito essa ideia de apropriação cultural quem se apropria de que eu não conseguiria falar de apropriação cultural sem entender e esmiuçar o que está sendo dito exatamente e qual é o contexto histórico em que isso está sendo colocado isso é para dizer que eu falei muito e não não respondi que é a questão de Fafá eu acho que vou só falar um pouco de Jorge Amado que acho que o que o Jorge Amado tenta perseguir é esse povo brasileiro Jorge Amado num texto num depoimento que ele faz já um pouco mais velho diz olha a minha obra da juventude até certo ponto ele data ele fala era uma obra proselitista comunista é uma declaração que ele faz ali acho que os anos 70 talvez e eu acho muito fascinante porque é o período que ele produz Capitães de Areia Jubiabá e tantas outras obras relevantes e que ele está perseguindo a ideia de que é preciso ter uma existir uma imaginação sobre o povo brasileiro e é esse povo brasileiro que o partido comunista do Brasil deveria e o comunismo né se a gente for pensar numa perspectiva mais ampla deveria pensar se concentrar a ideia do comunismo é trabalhar com essa lógica de representar o povo não é só o proletário nesse conjunto imaginado dentro de um contexto de produção capitalista é o povo e o povo no Brasil e o povo brasileiro ele ele é desenhado a forma de Jorge Amado em argumentos muito significativos para pensar a luta coletiva para pensar os desejos e as vontades para pensar aquilo que é que pode ser considerado na chave de um contradiscurso de uma contra revolução então acho que o que o Jorge Amado se pretende é isso não sei se ele está querendo se apropriar eu acho que ele está querendo fazer um trabalho que ele entendia que era um trabalho necessário para o comunismo no Brasil assim como outros assim como Edson Carneiro assim como outros intelectuais comunistas assim como Clóvis Moura décadas depois vai pensar o povo vai trabalhar com a ideia do povo e vai entender vai argumentar que o povo é preto que o povo é negro e que esse povo produziu uma 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 perspectiva que ele vai chamar de quilombagem que é uma perspectiva política para a sociedade brasileira que se vale da tradição do quilombo e que está organizando politicamente a sociedade então acho que tem aí várias vozes que vão produzindo que vão pensando eu não sei eu acho que o debate da apropriação cultural é um debate um pouco difícil para mim porque eu acho que preciso localizar o que está sendo dito ao longo de um processo histórico né para além e aí eu acho que eu não estou inserindo um argumento que é um argumento corrente da sociedade brasileira que tenta tirar a contribuição negra de lugar e dizer que é brasileira mas isso como como eu já argumentava na minha fala sobre o Florestan é uma característica da elite brasileira é uma característica dessa elite que se constrói na chave do mito da democracia racial e que procura subalternizar a população negra num contexto amplo da sua existência então uma contribuição que é significativa e que é rica para a formação da sociedade brasileira ela é despessoalizada e colocada na chave do brasileiro esse movimento acontece mas eu acho que a gente precisaria de mais do que isso para argumentar entender essa chave do que é a apropriação cultural até porque a identidade as identidades negras elas não são fixas elas vão modificando no tempo e no espaço espero ter respondido olha aqui eu usei toda minha baianidade fugindo da sua resposta e tentando e tentando dialogar com você gente mais perguntas a Fábio me deu um um livre conduto disse com certeza não, mas é para dizer que existem contemporaneamente várias questões de um debate que são questões que colocam a prova e tensionam esse campo que eu estou chamando as relações raciais de assuntos que eu não vou dizer o meu argumento que não são assuntos importados eu acho que são assuntos que fazem muito sentido para as lógicas e organizações contemporâneas e que a gente precisa dialogar com essas questões então quando eu estou na sala de aula sempre me aparecem essas questões e eu vou a procura de dialogar com elas eu acho que são tradições que vão sendo formadas forjadas e muitas vezes alheias ao que a academia está tentando produzir essa academia mais hermética porque a academia também é diversa não é a academia não é não é de posse de alguém específico ou de um grupo específico é essa diversidade da da acadêmica que a gente precisa se relacionar ok gente estão estão com fome bom é isso olha se eu deixar eu e a aqui conversando vamos conversar bastante aí mas assim é um pouco para contemplar as várias presenças que estão aqui eu acho que essa é a função dessa live é Dilza eu quero te agradecer muito pela disponibilidade de estar aqui conosco eu acho que haverá outros momentos que a gente vai dialogar com outros temas com outras coisas eu já falei com o Matheus Gato para a gente fazer umas parcerias trazer gente e tal ele inclusive eu agradecer a ele que foi ele que te recomendou que hoje existe uma ele explicou uma série de trabalhos interessantes sobre essas questões e acho que trazê-las para esses ambientes renovar o ambiente universitário com esses debates acho que é fundamental e acho que esse trabalho eu gosto muito eu queria já eu já estava catando trabalhos que tivessem essa perspectiva histórica do pensamento político negro porque a gente já tinha as referências então preciso articular isso historicamente eu acho que o trabalho contribui muito para isso é muito interessante isso vai nos ajudar bastante nas nossas reflexões aqui então te agradecer muito e faça uso do espaço para as suas palavras final da nossa live eu agradeço bastante professor grupo eu acho que vocês estão aí fazendo debates muito interessantes para pensar a população negra no Brasil eu me interesso muito pelo debate pelas perspectivas que vem da economia que pensam aí essas questões que estão organizando a sociedade brasileira e eu acho que esse trabalho que resultou na tese de doutorado que desemboca em outras questões que eu venho articulando organizando refletindo hoje ainda é um trabalho que de um lado me deixou um pouco talvez com uma dificuldade de avançar mais e pensar conexões contemporâneas eu acho que esse é talvez um mal de historiador que eu que eu peguei por aproximação de uma socióloga que fez aí um caminho se aproximando da história né eu acho que tem aí vários pontos para pensar a história como um prólogo né para imaginar acontecimentos que tem relação com acontecimentos contemporâneos e que a gente pode usar para fazer links existe sem dúvida um aprendizado quando a gente pensa grupos quando a gente está falando de lideranças do movimento é um aprendizado que se dá pela permanência vejam que eu falo do Correio Aleixo ali na década de 40 que é alguém que traz um legado das articulações dos anos 20 e 30 o Abdias Nascimento é uma figura muito relevante para fazer esse movimento nos anos 80 nos anos 90 no início dos anos 2000 de carregar um legado e hoje a gente ainda tem figuras muito relevantes também que trazem aí essa história da mobilização negra brasileira Sueli Carneiro e tantas outras figuras muito relevantes figuras chaves para a gente pensar para a gente pensar isso como é que o legado é produzido mas como a gente consegue articular essas experiências do passado e refletir sobre o presente a primeira coisa que a gente não deve entender que o que acontece hoje é uma expressão desse momento existem aí as repercussões as interlocuções e isso é muito interessante para pensar o Humberto em dado momento falava isso se você vê agora uma articulação que é uma articulação que tenta pensar esse momento político brasileiro contemporâneo que é um momento sem dúvida em que o Estado vai se fechando para o diálogo com o que a gente vai chamar de sociedade civil há um fechamento abre para certos setores setores conservadores mas também a gente precisa olhar como é que essa abertura vai se dando e se fecha para outros setores o movimento negro é um setor que vai sendo afastado desse espaço de produção de uma política institucional desse espaço de poder ao mesmo tempo que vai se configurando e reconfigurando uma elite política que chega nos espaços de poder pelo voto a gente não pode esquecer de figuras como a Marielle como a Áurea Carolina como o próprio Silvio Humberto como tantas outras figuras que estão no espaço da política colocando aí perspectivas contemporâneas para pensar o negro num momento difícil em que a esquerda vem com o discurso do identitarismo em que também uma agenda que está pensando o antirracismo é atacada por um conservadorismo brasileiro então é um momento difícil mas ao mesmo tempo é um momento promissor então eu olharia para essa nossa configuração pensando essas contribuições ali os acontecimentos dos anos 40 dos anos 50 como um momento que a gente tem que manter o olhar firme e eu acho que eu retorno a Florestan para pensar aquilo que ele identificou nesse coletivo de intelectuais que ele com quem ele colaborou com quem ele conviveu intensamente nos anos 30 40 e 50 que é um sentido de coletividade sem dúvida a gente passa para um momento em que se constrói um discurso coletivo para pensar a emancipação para pensar a emancipação negra mas que vai se organizando de forma interseccionada que pensa gênero que pensa sexualidade que pensa outras agendas que são centrais que vem especialmente de uma juventude que está aí organizada que teve espaço e acesso às universidades que também está se colocando como agentes políticos relevantes nesse contexto então eu acho que olhar para o agora é algo que a gente pode fazer inspirados por essas tradições por essas histórias por essa lógica histórica por essa memória que vai sendo retomada e que pode dar um impulso para a gente não esmorecer e conseguir pensar imaginar e reconfigurar essa sociedade que a gente vive eu agradeço bastante e espero que a gente vá se encontrando aí mais vezes obrigada obrigado obrigado gente obrigado a presença de vocês todas aí a gente vai anunciando os próximos eventos fiquem alertas aí tá Elisa é um prazer te conhecer prazer meu abraços boa noite tchau 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 Obrigado.